Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Life in the Wood galera Estou aqui com a minha armadura de Samurai da Floresta E é isso galera, já deixa seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, como eu falei para vocês, a gente vai tentar fazer as magias do Roots Temos tudo o que precisa para a gente começar a fazer os encantamentos e ver o que eles fazem Só que antes disso, deixa eu deixar esses itens aqui A gente precisa fazer uns upgrades naquelas sementes para conseguir os Tears mais altos Qual é o nosso foco galera? Chegar na Supremium e conseguir a semente de Draconium, certo? É o foco nosso, subir tudo isso aqui até chegar lá, certo? Vai demorar? Vai! Porque ela é lá na frente, a gente não tem nada perto dela ainda A gente tem aqui, está na Intermedium Chegar até lá, fazer o Draconic Para a gente já focar na armadura do Draconic Que vai poder... Eu acho que é a única armadura que segura o poder dos dragões, tá ligado? Eu acho que é a única Essa aqui, essa semente aqui já é mais interessante Ela já tem algumas coisas interessantes para nós Ó, Coralium, Black Quartz a gente já fez Tá? Aquamarine Mana, Mana Steel é a próxima que a gente vai fazer E de Tal Minion também Esses outros minérios aqui também Só que não tanto agora, tá ligado? Tá, a gente quer essa aqui ó A Essence, mano A vermelha, mano A bolada, velho Mas é claro que a gente pode Tentar enfrentar o dragão só com esses poderes aqui do Roots Será que a gente consegue vencer ele? Se tivesse como encantar essa armadura e tal Eu acho que até dava para vencer um dragão ou dois Tentar fazer as armaduras deles Mas, enfim Não sei Bom galera, vamos lá Vamos tentar fazer um ritual aqui ó Antes que o sol caia Já separei tudo Vamos ver se a gente consegue Um, dois desse aqui Um matinho Bom Pelo visto deu certo Vamos ver Tem um item ali Uma Deixa eu pegar essa aqui Vou dormir E aí Ah, deu certo Deixa eu dormir logo Aí Ih, caraca Ah Ah, que bicho louco Olha aqui Ah não Eu não posso dormir É o pesadelo Ele deu o pesadelo A hora do pesadelo Cara, você não consegue dormir Tem que dormir antes que eu comece a spawnar o bicho Senão vai ficar insuportável isso aqui Vai, vai, vai Some, some, some Some, some Some, some Some, mano Aí Pronto Tinha que dormir, cara Senão começa a nascer bicho aqui Não para mais Fica doido o negócio Se eu não me engano Dá para plantar ele em algum lugar, cara Tem algum lugar que dá para plantar ele Deixa eu ver se eu vejo aqui no livro aqui Nesse solo aqui, ó Não, elemental soil Não é esse aqui, não Saelic soil? Quanto soil eu fiz desse daí? Deixa eu ver se é Saelic soil aqui Bom, galera Esse negócio aqui O clodberry Dá para a gente plantar ele num piso diferente aqui, ó Para isso a gente precisa subir num lugar alto E jogar esse cara aqui Vamos ver se aqui dá certo Deixa eu ver Toma aí Caramba, vai cair aí, ó Vamos ver se dá certo ali Yes É nesse piso aqui que ele dá, ó Esse aqui é o Kaelic soil Tá ligado? Esses blocos Eles têm algumas transformações, ó Como vocês podem ver Essa plantinha aqui A gente vai ter ela eternamente Aqui, ó O que eu vou fazer, ó Certo? E vou tirar esse cara daqui Esse cara daqui eu vou tirar Porque eu vou fazer um de lava com ele Porque a gente plantar outra coisa E, ó Dá para plantar ali Fechou Agora a gente tem para sempre esse cara aí Que é E aqui a gente joga Eu acho que é assim Isso Pega, 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 pega Putz, grila, véi Quase que queima o bloco Vamos levar esse balde de lava para lá A gente precisa E o último, galera Eu fiz aqui, ó Dá para jogar aí no terreno Aí, ó Dá para jogar em um lugar bem baixo A gente pode fazer de boa Troquei lugar aqui, galera Vou colocar aqui no meio E mais um itenzinho, galera Agora é essa Essa folhinha aqui, ó Munglu Não fez mal aqui nossa hortinha aqui, né, mano Nossa hortinha de frutas especiais Aqui, ó Hortinha para lá de louco Olha aqui que da hora Que bonitinho que tá Bonitinha, bonitinha Beleza, galera Completamos tudo Certo Tá tudo completo aqui Fizemos todos esses itens E agora abriu Todos os encantamentos Ó lá Todos os encantamentos A gente precisa fazer Acid Clown Move, Damage A gente precisa fazer todos eles, será? O Harvest E agora sim A gente abriu todos os rituais, galera Deixa eu ver esse Stormfire Aqui, ó Esse ritual requer Correta Standstone Qual seria a Standstone? Ah Essa? Tomara que não pegue fogo na casa, velho Eu quero o ritual de fogo Pelo menos, velho Pronto Beleza Temos aqui o ritual Temos um ritual Senhoras e senhores Vamos ver o que precisa Para fazer Aquela flor ali Acácia Podblaze Carvão Esse cara aqui Esse aqui Esse Esse E esse Vixe Maria Não Pega fogo na casa, não Não Meu Deus Vai pegar fogo em tudo, galera Minha Nossa Senhora Caraca Maluco Vai pegar fogo em tudo A casa aqui, mano Meu Deus Tomara que não pegue fogo na casa, velho Vixe, tá pegando fogo na casa, velho Tá queimando o telhado toda a casa Olha lá Pega fogo aqui, mano Por que não tá pegando fogo aqui nessa última? Ai, ai, ai Caraca Nossa Ui Caraca Que que é isso, velho? Me chuta-se do fogo Ah, mano Cadê o ritual, velho? Nem apareceu A droga do ritual, velho Deu um negócio, mano Caraca, maluco Queimou a minha casa toda, velho Esses rituais aqui É só um ritual mesmo Não tem que fazer nada, não Tá ligado? Então, aqui O que a gente vai fazer É O que a gente vai fazer É esse Dust aqui, ó Life Drain Essas coisas Vamos dar uma olhada nos Nos que tem, ó Esse aqui É o Wildfire, ó Vamos lá Vamos colocar Olha aí, mano Colocar esse cara aqui Esse cara aqui Mais esse aqui Esse aqui são dois E esse Vai fazer o Wildfire Wildfire Isso Aí a gente coloca ele aqui Coloca o cajadão Boladão E aí eu acho que Já vai poder dar fogo Nos outros, mano Eu quero sentar fogo Nos caras, mano Só isso, mano Tem Lógico que tem Haha, moleque Deixa eu adiantar mais aí, ó Já peguei logo dois Entendeu? Facinho Ah, vamos colocar aqui Coloca Infernal Bubis Bubis E aí a gente já pode dar Um Wildfire, né Nossa Eu vou dar um Wildfire Nesses caras aí, velho O que vocês acham, galera? Cara, eu vou dar um fogo Nesse cara aqui Vou sair correndo, velho Olha o tamanho do fogão Caraca Meu Deus Esse dinossaurão aí É bolado, velho Não mata, não mata, não mata Não mata, não mata Nossa, mano Dinossaurão é bolado, galera Bom, galera A gente vai tentar domar um Bizão, velho Pra isso a gente precisa Desses pergaminhos Desses fardos aqui Beleza, galera Só falta ferro Vamos ver aqui Que aqui tem ferro Vamos fazer esse upgrade aqui Pronto A gente tem a armadura do Bizão E a E a E a sela dele E a gente vai levar Esse trigo aqui Pra domar ele Vamos ver Certo? E nosso staffzinho Beleza Bora lá Bora lá, galera Pra fechar o vídeo Vamos lá ver se a gente acha Esse bendito Bizão, mano Eu sei Bom Chegamos aqui no topo da montanha, galera Certo? Eu sei que tem dragão aqui Mas é aqui que fica os Bizões, mano Bizonhas Opa Eu acho que eu vi um Bizão, hein Eu acho que eu vi um Bizonha Olha lá Ah, Bizão E aí, Bizão É o Bizão, mano Chega aí, Bizãozão Cadê os bagulhos? Isso aqui não tem Vem aqui, Bizão Bizãozão Bizão E aí, Bizão Como é que você tá? Tá te comendo? Tá te comendo? Deixa eu jogar isso aqui Aqui, pegar isso aqui Aqui Tá comendo? Tá fumaça preta ainda Fumaça preta Come aí, Bizão Seja meu Seja meu Aí Yes Como que sobe? Não consigo voar, velho Ah, tá Tá subindo sim Tá subindo sim Tá subindo sim Aí Bizãozão Nossa Que bugueado Óculos aqui Tem que olhar pra cima Tem que olhar pra cima Galera Pronto Agora sim Olha aí Ó Ó o house do Bizão Consegui montar, cara É Agora sim Bizãozão Cadê o outro? Vem aqui, ó Vem aqui, ó Os dois Os dois Deixa eu ver pra onde é que a gente tá indo Caraca Isso, isso, isso Tamo no caminho Tamo no caminho Tamo no caminho Certo? Mas É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Certo? Próximo vídeo A gente vai começar com Astro Sorcery Talvez Se tudo der certo A gente vai fazer a nossa mansão E é nóis, galera Aproveita e curte aí A série Vanilla Tá? Semana que vem vai estar começando uma outra série Diferente Aquela que eu prometi Da Fazenda E é nóis Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E valeu E valeu E valeu